Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez aqui um vídeo um pouco diferente, será uma otimização aqui com base no jogo chamado Blast Online, que foi lançado em maio de 2018, ali pelo dia 30 de maio para ser mais exato, como Early Access, ou acesso antecipado, tá? O jogo poderá ser otimizado no futuro pela própria desenvolvedora da Nelwis, que está lançando o game via Steam, e um amigo meu acabou compartilhando aqui para mim testar o jogo, mas a gente não sabe se consegue entrar em dois simultâneos, isso a gente não vai falar para ninguém, a gente vai testar daqui a pouco. O que acontece galera, o que acontece é que Blast Online, eu simplesmente alterei a pasta que meus jogos da Steam são salvos, tá? Então eu acabei colocando aqui no C, né, criei uma pastinha chamada jogos Steam, o Blast só dá para jogar pela Steam, e eu tenho que achar a pasta do game galera, e vocês vão verificar aqui que eu estou né, procurando a pasta. O caminho dela galera, geralmente fica assim, Steam, Steam, Steam App, Common, Blast Online, Engine e Config, ok? Eles vêm assim com esses parâmetros de configuração, aqui tem o editor de kbinds, né, que eu não vou estar mexendo agora, porque cara, é muita coisa, cara, e realmente eu não quero nem traduzir isso daqui, cara, Porque, puta, velho, mano, sério, é chato demais, ah, mas o jogo é todo inglês? É, o jogo é todo inglês, ah, mas você não consegue nem mudar ali, cara, não, vou fazer só o que está dito, que é para mexer aqui, Você vai clicar aqui em cima e vai abrir com bloco de notas, ok? É bem fácil, cara, ah, mas eu tenho Windows XP, eu tenho Windows 8, eu tenho Windows 7, cara, como é que você faz para abrir? Bom, você pode estar simplesmente abrindo um bloco de notas, né, você vai clicar, vai fazer assim, ó, Notepad, né, e pronto, ou, né, você vai procurar aqui nos seus acessórios, né, Onde você tem um bloco de notas, acessórios do Windows, bloco de notas, isso para Windows 10, no Windows 7, no Windows 8, 8.1, você tem que achar a maneira simples, Mas, cara, é bem fácil, é só clicar em cima com ele, editar ou abrir com bloco de notas e pronto. Ah, mas abriu uma opção aqui, ah, abrir todos esses arquivos pelo bloco de notas, etc, cara, daí é com você, ok? O que acontece? Aqui diz, abra o BaseEngine.in, será que esse arquivo que eu estou é o BaseEngine? Opa, é o BaseEngine.in. Agora, tem que achar aqui, o que tem que achar aqui? Temos que achar aqui o BS Smoke Frame Rate, tá, vamos alterar o valor dele. Para localizar, galera, dentro do bloco de notas, o que você faz? Você vem aqui, ó, em editar, localizar, ou Ctrl F, né, eu geralmente uso o Ctrl F, e clica em localizar, copia, cola aqui, ó, E localiza, ó, ó o valor que tá lá, tá como verdadeiro, né, o Smoke Rate, galera, eu vou tentar ir, é, tentar explicando para vocês sobre essa questão. É, o Smoke Rate, cara, é um limitador, tá, ele é um limitador, né, seria, digamos assim, um limitador, é, de FPS, tá, se você quiser colocar, Ah, é, o que significa, cara, procura no Google, eu não vou ficar aqui falando isso com vocês, ok? Pode ver que aqui tem o máximo de small rate também, que ele aceita, e tem o mínimo de small rate, né, ou seja, o meu jogo, realmente, ele estava chegando a 62, tá, ele estava travado nisso daqui, ele estava chegando a 62. Ah, Guido, mas por que que você não abre a pasta também, é, no Black Desert, e não faz isso, né, tipo, aumentar o FPS do Black Desert Online, só para mostrar para mim o máximo de, 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 de FPS que o Black Desert Online, é, suportaria, né, porra, galera, porque realmente, eu não vejo a necessidade de estar mexendo com isso, tá, porque aqui, galera, se eu não me engano, eu nem sei onde é que tá o arquivo engine, da, da pastinha aqui do, do BDO, tá, ó, eu não sei onde que tá, então, eu vou ficar aqui procurando, que nem um maluco, cara, putz, não vai rolar, entendeu, eu podia até colocar aqui, né, engine e tal, mas, cara, o Black Desert, ele não veio como um real, geralmente, o que dá para fazer isso, é quando vem como um real.in, né, aqui eu não consigo achar nenhum arquivo, é, que seja, né, pro BDO, tá, então, às vezes, a pessoa fica, ah, mas você tem que fazer, porque você, não sei o que, cara, não, cara, eu já disse que ele não dá, entendeu, eu não tenho nenhum arquivo aqui que eu consiga estar mexendo para fazer isso, para otimizar o Black Desert para 60 FPS para mais, então, cara, não. Continuando aqui, vamos achar aqui outro, né, outro aqui, que seria para procurar a questão do zoom aqui, tá, é, vamos verificar aqui se ele acha que tá aqui, ó, o que que tem que fazer aqui nessa questão, eu verifiquei que essa questão aqui do zoom out, né, cara, simplesmente você pode estar colocando um Y, perceba que eu coloco tudo em letra maiúsculas, tá, então, é bem tranquilo para vocês aí que estão assistindo, né, aqui só realmente vai mudar o que, um risco, um, né, mas, ah, você quer copiar e colar, cara, pode copiar e colar, copia a linha inteira aqui, ó, e pronto, não tem problema nenhum fazer isso, ok, agora vocês vão procurar aqui, é, aqui provavelmente vai estar diferente também, né, vamos ver, ó, ele não vai achar, então, é, realmente não achou mesmo, né, porque ele diz aqui para colocar o chat, é, sensor, né, turn off, ok, seria o B, é, é, o Maturi Language, mas eu acabei não achando isso aqui, então, achei meio estranho até, né, tipo, não tem essa, essa opção aqui, ó, ela, o Maturi Language igual a True, deixa ver se tem a, ah, tá aqui em cima, aqui, ó, então, assim, se vocês não acham abaixo, galera, venham aqui em acima, aí, realmente, eu achei aqui, ó, tá, ele tá bem aqui, ó, é bem louco, né, cara, ó, Language Int, daí, ela, o Maturi Language, é, aqui vocês vão colocar True, True, ah, tem diferença em colocar maiúsculo, minúsculo, galera, faz com maiúsculo, mas, assim, até onde eu conheço, não tem diferença nenhuma, aí, aqui tem, é, decaimento estático, né, esse daqui vai mexer também com performance de FPS, tá, então, aqui, ó, é falso, né, vamos colocar aqui a falciane, isso daqui, galera, só funciona, porque, é, já vem do Tera Online, por causa da Enjain, que foi fabricado ele, por isso que isso daqui funciona assim, ok, então, aqui, ó, Dynamics, né, eu já tinha lido aqui, ó, Dynamics Enable, decaus, né, Enable, né, ele já tá aqui como false, já coloquei, beleza, agora tem, pra desabilitar o Finks, né, que seria pra placas, é, pra dar um disable, né, nas placas, aí, aqui, ele já vem pra você desabilitar, mas o Finks, galera, é uma coisa que você deixando false, ele vai acabar ativando, porque utiliza a placa de vídeo, o Pulse Size, né, deixa eu ver se eu acho aqui, ele é com base, galera, na sua GPU, tá, então, o que que acontece, o Pulse Size, ele tem que estar exatamente dessa maneira aqui, ó, preste bem atenção, porque ele é textura, né, ó, o meu tá em 160, cara, nossa, mano, é muito pouco, só que assim, a minha placa de vídeo é a memória da tua GPU, ok, então, ué, cadê, ó, tá aqui, o meu Pulse Size, assim, ele não pode ser maior que 4096, porque ele duplica, esse negócio aqui, então, o que acontece, eu vou colocar 4096, porque a minha GTX 1070, ela tem 8 GB de memória, então, eu posso estar dando 8 GB de memória, entendeu, é com base na memória da sua GPU, tá, se ela é 4 GB, se ela é 8 GB, ah, mas como é que você sabe, galera, vai lá, procura qual que é a tua, tua placa de vídeo, ou você pode estar verificando também, você vai precisar ver o processador daqui a pouco, tá, como é que você faz para saber a tua placa de vídeo, galera, você vai fazer isso daqui, ó, iniciar, executar, dx, jag, é um comando que funciona em qualquer Windows, tá, iniciar, executar, ou aperta o símbolo do Windows, ali no teu teclado e a letra R, aí vem aqui em exibir, ó, minha placa de vídeo tá aqui, ó, ó, é uma 1070 GTX, tá, ah, mas eu tô vendo aqui que tem mais memória, cara, cara, não é essa memória, isso daqui é memória do sistema, não vai confundir isso daqui com memória da placa de vídeo, cara, senão você vai explodir tudo aí na sua casa, você vai ter que pegar aqui, ó, NVIDIA, GeForce, GTX, vai lá no Google, GTX 1070, GeForce, beleza? Ah, Guido, mas tem um monte, qual que é a tua que você comprou, não sei o que, cara, a minha era do modelo da EVGA, tá, ah, C Gaming, blá, 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 era essa daqui, não sei o que, não sei o que, ah, mas eu quero ver na loja, porque, é, você tá mostrando ali, não sei o que, cara, até onde eu lembro, a minha tem 8 GB, tá, a minha realmente, ela não é 1060, ela é 1070, e ela realmente, todas as 1070 vem com 8 GB, tá, DDR5, se eu não me falho memória, entendeu? Não é TI, não é nada, a minha, eu posso até verificar aqui, ó, EVGA, 1070, blá, 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 produtos Comparations, né, porque tem o site da EVGA, você clica no site da, se a tua for uma GeForce, ah, Guido, mas a minha é uma, sei lá, uma GTX 750 TI, cara, você vai ter que descobrir quanto é de memória, Ah, Guido, mas não tem, cara, é só no site do fabricante, você vai descobrir, nem eu mesmo sei quanto tem a GTX de memória, eu não sei, cara, sério, eu não sei, ó, vamos descobrir agora, ó, 2 GB, aí, ó, viu, a 2048, viu, que bonito, 2048, a minha tem 8 GB, ou seja, a minha, é, aqui não vai mostrar, tá, aqui só mostra os clocks e tal, etc, 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 Mas, enfim, é, o tipo de modelo, né, que ela funcione, blá, 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 É, realmente, acho que aqui não vai nem tá, deixa eu até confirmar, pra mostrar aqui, pra mim pegar as características, né, especificações, detalhe, cadê, blá, 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 aqui, ó, memória dela aqui, ó, tá vendo, ó, 8192 de memória, É, é, o que eu vou colocar na minha aqui, porque, ah, mas é, Ligo 2, tá vendo que não pode, cara, não pode exceder a memória, Né, aqui, ó, não vai colocar mais, ó, aqui, ó, tá vendo, ele coloca assim, não coloque a mais que 4096, entendeu, Porque é a quantidade de, a piscina de memória, né, provavelmente eles, né, tão trabalhando dentro da margem de erro aí, certo, Eu já fiz isso em outros jogos, então, pra mim é bem tranquilo, né, mas, realmente, cara, Não precisa ir além de 4GB, isso eu já, já testei em outros, assim, cara, não, é, é que o X é baseado na memória de sua GPU, Entendeu, então, é, eu vou até fazer um teste aqui, aqui, o pool size, é, 4 mil e pouco, eu posso colocar, Eu posso colocar isso daqui, que é um valor aqui, que, ah, precisa ser exatamente igual a isso daqui, cara, Deixa eu até calcular isso daqui, Vezes 2, é, beleza, 8 mil e tal, porque é a memória da minha placa, cara, isso daqui é a minha placa, entendeu, A placa de vocês, vocês vão ter que fazer aí, ok, é, aqui a margem de memória é 256, né, Ah, mas o margem de memória aqui não é o... Quer ver? Aqui, ó, 256 bits, mas, ah, não é isso daqui, se a minha for 120 aqui, cara, não mexe, cara, faz e volta ali, Entendeu, não tem, não tem problema nenhum, é, é a margem de 256, ok? É, agora com relação aos threads, galera, vamos lá, É, aqui ele fala que não precisa ser acima de 4.096, realmente, cara, não precisa ser acima mesmo, né, Mas eu quero só fazer esse teste com a minha GTX 1070, então, whatever, Ah, mas você vai queimar tua memória, você vai forçar, não, cara, Eu só vou disponibilizar uma quantidade de memória para a otimização do jogo, Agora, se você tá colocando mais memória e tua placa de vídeo não aguenta, vai travar teu jogo, Então, cara, ele não vai nem abrir, cara, sério, ele não vai nem abrir, Vamos procurar aqui agora o threads, Olha lá, ó, tá usando só um, ó, tá vendo, ó, O meu, galera, como é que você faz para ver quantos threads tem? Lembra lá do DirectX que a gente abriu? Cara, pega o teu processador, tá aqui, ó, meu processador, Intel i7-67008 CPUs, Ah, mas eu vou por 8, não, não é, cara, tá maluco, Vai lá de novo, no Google i7-6700, Cara, prestem atenção, que vocês viram ali que tinha o K, né, Então, não tem o K, Ah, mas aqui tá dizendo, Gudo, que tem 8 threads, Cara, não é isso daqui, cara, pelo amor de Deus, não é isso daqui, Você vai ter que verificar aqui se ele abre o site da Intel, tá, Para verificar aqui, porque o que ele diz aqui são núcleos, ok? O 3rds holds, ó, é baseado no número físico de cores, não é os threads, Então, cara, eu, como já manjo de informática, sei que esse 8 não é, Então, eu tenho que ir lá e entrar no site da Intel, se não me falha a memória, Ó, o i7 e tal, beleza, é o de sexta geração, é óbvio, né, Aqui, ó, número de cores, ó, tá vendo aqui, ó, esse daqui são os cores físicos, Às vezes o teu computador tem 2 cores físicos, mas ele tem 8 threads, Cara, é 4, é cores, entendeu? Não confundam com threads, cara, pelo amor de Deus, Ah, mas eu tenho 1,9x, cara, beleza, você vai ver lá quantos cores tem 1,9, cara, porra, Simples, né, que nem, ah, eu tenho um i7, 8.400, nem sei se esse daqui existe, né, Vou fazer só outro exemplo, olha aqui, vamos ver, Se você tem aqui, ó, 6 cores, entendeu? O i7, 8.700, cara, que é de oitava geração, tem 6, pronto, fechou, Não tem estresse, é isso que vocês tem que aprender, não tem estresse, cara, Entra no site da Intel e vê quantos núcleos tem o teu processador, O meu tem 4, então eu vou ter que ali, colocar 4, Aqui, porque o jogo tava trabalhando com 1, no INI, né, Porque realmente é muito bugado, essa, esse negócio, Essa, aí, beleza, fez isso daqui, cara, vem aqui, salva, E fecha, agora a gente vai pro BaseSystemsSaftings.in, tá? Ah, Guido, mas por que que você tá mostrando isso, não sei o que, Eu vou copiar do teu site aí, etc, cara, calma, calma, relaxa, É, qual que era o próximo ali mesmo? BaseSystems, é que isso daqui, cara, só funciona quando o jogo é feito Em, na, Unreal Engine, tá? É sempre na Unreal Engine que dá pra fazer essas modificações, No Tera, a gente também mexia nisso, no Tera Online. Inclusive, eu tenho o Tera Online, galera, aqui em algum lugar, Só pra vocês não ficarem bravos, nem loucos, aqui, eu já continuo, né? É, cara, eu tava aqui em algum lugar, mano, É, Rapp, Cloud, Cache, Tera, É, Client, Engine, Config, Aê, é aqui, ó, a mesma coisa, ó, Abrir, editar, Base Engine, Ah, aqui tá tudo cagado, mano, sério, Putz, que bosta. É, acho que nem era esse, acho que é o BaseGamer, É o BaseGamer, é esse daqui mesmo. Aqui, ó, tem sempre um jeito que o game, Será que era esse mesmo? Pulsais? Eu não sei, eu sei que existe um winning É, pro Tera também fazer a mesma coisa Com relação a Pulsais e não sei o que, Porque eu já mexi nessa porcaria aqui, Uma certa vez, entendeu? Pra, tipo, otimizar o Tera Online, Mas isso daqui é outra coisa, é outro jogo, né? Isso daqui é outro esquema, Que até tem uma, tem uma, tem uma situação também, galera, Que eu vou mostrar pra vocês depois, Que vocês vão ter que alterar o arquivo, Pra toda vez que eu ver a atualização, É, não sofrer, Com o negócio, tá? Eu vou mostrar pra vocês, Ah, bom, o Tera depois eu procuro, Mas, cara, se eu não me engano, O Tera tinha a mesma coisa, sim. É o seguinte, é... Vocês coloquem aqui nas propriedades, tá? Eu já vou, eu já vou adiantar, Coloquem somente em leitura, tá? Porque o programa, quando ele for atualizar, Provavelmente ele vai mexer na base Engine, E o teu FPS vai voltar a ficar cagado. Ou, ah, teu jogo atualizou, Mas tá dando problema ainda, Tá ficando todo cagado. Cara, é só você vir aqui, E tirar do somente em leitura, tá? Aqui eu acho que eles não vão mandar vocês salvarem aqui, Mas toda vez que atualizar o jogo, Que o jogo sofreu uma manutenção, Essa merda aqui vai dar problema. Então vem aqui e coloca somente em leitura, Porque quando vai atualizar, Ele não deixa atualizar o arquivo. É muito legal, sabe? É muito louco isso, cara. E funciona. Então, o próximo é base Systems, System Settings aqui, ó. É esse cara aqui. Ah, e outra coisa. Pra vocês editarem, Se vocês já fizeram, Já configuraram como somente em leitura, E vocês quiserem editar, Ele não vai deixar. Você vai ter que desmarcar o somente em leitura, Deixar em branco, né? Você vai ter que vir aqui, Tirar a caixinha e dar um OK. Daí vocês vão conseguir editar aí, Esses arquivos, tá? É bem isso mesmo. Hum, cadê? Aqui, ó. O Reza, ó. Que ele já começa. Eu vou começar a modificar esse daqui, Mas, não, né? Tá, vamos mexer aqui no Sleep. Onde é que tá? Essa porra. Aqui, ó. Ele é o Frame Sleep, Tá como True. Aqui, ó. Eles explica aqui pra que serve, né? E tal, não sei o que. Aí, coloca o False. Aí, tem o Yield também. O Yield já tá aqui embaixo, ó. Frame Yield False. Eu só vou dar um Ctrl-C, Ctrl-V aqui, né? Porque é a mesma informação. Beleza. Aí, você fala, Profesor, enquanto você fala, Múltiplas linhas e tal, né? Blá, 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 blá. Beleza. Vem aqui, salva. Ah, tem mais coisa. A Distorção. Caralho, mano. Chato isso, hein? Vamos digitar mesmo. A Distorção tá como... Ué, mas já tá falso aqui, mano. Eita. Múltiplas linhas e visual efeitos. Outras trocas. É, sobre tudo. Na verdade, a Distorção já tá ok, hein? É, Dynamic Shadows. Já tá falso também. Eu só tava conferindo, na verdade. O Light... Nossa, isso daqui, mano. O Light em Viramontes. Tem um negócio no Terra lá de Enlight. Cara, chatão, mano, isso daqui, hein? Daqui deixa como falso também. Daqui, se eu não me engano, parece mais coisa de texto, mano. Fog Lines. Cadê? Ah, blá, 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 blá. Ó, o Bloom. Cara, esse Bloom chato. Ambiente, oclusão. Isso daqui é coisa de... De textura, tá ligado? Ó, o Dynamic Decals aqui, ó. Static Decals. É a iluminação, essa porcaria aqui, véi. Fog é pra sombra, né? Aqui, ó. Fog. Opa, fiz merda. Copiar daqui. Ó, use a V... Ó, use V5, ó. É, fog volumes. Múltiplas linhas, distâncias, blá, 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 blá. Static Decals. Ó, o que eu tinha acabado de falar, que tá aqui em cima. Decals, né? Na verdade. A porra do Motion Blur também. Não é o Motion Blur Pause. É aqui, ó. Blur Files. Ok. Beleza. Aí você vai salvar. Vai fechar. E... Vamos para os propriedades aqui pra, né? Depois que eles atualizarem, o pessoal fala assim... Ah, agora atualizaram e tal. Aí eu venho aqui e mexo. Eu não preciso mexer. Cara, como a Engine é cagada, não tem problema, entendeu? Agora falta mais uma. Base Input. Aqui, ó. Base Input. Editar. Enable Mouse Smoking. Nossa. Aqui tem sensibilidade Double Kick. Cara, é quase 60. Caralho. Ó os Binds aqui, ó. Ó, Strep Left, blá, blá, blá. Aqui teria como eu colocar names e daí colocar o mouse... Mouse 1, mouse 2. Só que eu não manjo fazer isso. Porque daí ele pode dar um comando aqui. Bindar direto do... Dentro do próprio aqui. Do próprio negócio. Porque eu tenho um mouse. Que ele tem... Que seria mouse 1, mouse 2. Eu já vi isso. Eu podia bindar essas teclas aqui. Aqui tem um x, y, tal, tal. Esquerda e direita, né? O botão aqui. Mas teria mouse, button 1, mouse, button 2. Eu não sei qual que é o código pra fazer. Bind name, mouse, button 1. Eu não sei, cara. Qual que é o bind. Então eu não vou mexer. Então meio que foda-se, tá ligado? Vou jogar o jogo que tá. Porque eu não consigo fazer o bind aqui dentro dessa merda. Só pra fazer, usar uma coisa e alternar lá. Mas, foda-se. Onde é que tá essa porcaria aqui, cara? Ah, aqui, ó. Nossa, tá no comecinho aqui, hein? Aí você põe false aqui. Aí para fixar, blá, blá, blá. Tem a escala, né? Ali, não sei se vocês viram. Ah, a escala já tá aqui, ó. É, look right, 300, up, 300 também. Que é menos 300, né? Pra... Tá descendo devagar. Aí salva. Fecha. Opa, abriu o jogo errado aqui. Não sei por quê. Que porra. E aqui, né? Beleza. Aqui o guia foi fixado para o Blast Russo. No cliente, blá, blá, blá. O ultrawide não está funcionando, ó. Quem tá usando o ultrawide não funciona. Ah, não. Ele falou que funcionou em ultrawide. Ah, salva o ultrawide, fixo, blá, blá, blá. Ultra screen absoluta e a câmera, blá, blá, no ângulo. Como você faz o fixo para o ultrawide? Caramba, mano. Tem um para o ultrawide aqui, cara? Eu, hein? Ah, gente, não quero... Ah, tá. Tem um aspect ratio aqui, ó. Ah, então acho que era só o yx ali. Que o meu tá bem cagadão. Eu acho que já fizeram. Ok. Porque, né? Enfim. Ah, o ultrawide aqui, ó. Os caras já fixaram aqui e foi confirmado. Então, beleza. Vai salvar. Aquele dali era o base input. Propriedades. Somente leitura. Aplicar, ok. Aí aqui eu vou sair. Aqui, programa aqui não tem nada a ver. Agora eu venho aqui e abro o Blast. Antes de mais nada. Aqui diz que é para me comprar o Blast. Mas, cara... Eu acho que é porque o Dead deve estar em uso. Daí eu não consigo abrir e jogar simultâneo. Para mim, aparece e comprar. Então, assim, no momento agora eu não vou conseguir abrir e testar. Mas, gostaria muito. Ele só vai ter essa opção aqui, ó. Haha. Que bugado, mano. Porque eu baixei o jogo e instalei o jogo através do compartilhamento dele. Mas, como ele tá em uso do jogo, né? O jogo não deixa a gente clicar. Ele daria algum erro maluco, muito provavelmente. Até aqui, ó. Se eu for aqui tentar abrir e forçar, ele vai dar isso daqui, ó. Você não pode usar porque a outra pessoa tá usando. Mas, era isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Depois, eu vou lá e dou uma olhadinha e faço algum tipo de teste, né? Agora, eu só queria ver o do Terra, né? O do Terra Online, se eu não me engano... Ah, era do Star Citizen, cara. É... Otimize... Aqui, ó. Otimize.in. Se eu não me engano, eu tinha um... Um guia do... Do Terra Online para melhorar. E era a mesma base. Você tira isso, você tira aquilo e não sei o que, tá ligado? Aqui, acho que não vai ter, ó. On, off, blá, blá, blá. Duas vezes, blá, 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 blá. É, aqui acho que não vai ter. Era PCV a distância, RF a distância, blá, 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 blá. Aqui, muito provavelmente, cara, não... Ixi, não funciona. Vai, que estranho. Mas, aqui, ó. Ah, tinha sim, ó. O S1 Game Config. Eu tinha que fazer um monte de coisa lá dentro, ó. Dynamics Shadows, Luz. Mas, eu lembro que tinha alguma coisa a ver com a questão da placa. Aqui também, On Frame, blá, blá, blá. Esquema de Vsync. Mas, era isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. Se inscreve aí no canal. Eu vou dar uma olhadinha na questão do Tera. Pra ver se eu mudo o fixo do Tera e abro ali. E vejo se dá uma melhorada um pouco com relação a isso. Com relação a esse esquema aí. Mas, acredito que eu não vou achar muita coisa aqui, não, cara. É, já nem tem o pull size aqui no Tera mesmo, então... Mas, o Tera também foi feito em um Real Trace. A engine bugada do caralho. E, cara, essa engine pra fazer jogo, mano, ela é muito ruim, cara. Sério, ela é horrível, né? Ela é muito horrível, cara. Eu só não sei por que eu não consegui achar aqui o jogo num negócio. Não se esqueça também de se inscrever no canal se você não for inscrito. Isso ajuda bastante. É isso e fui! E aí